O que você sentiria se o presidente da república telefonasse para você para lhe convencer de algo? Ou se alguém bem próximo, como um sobrinho ou até um filho, mandasse um áudio pedindo dinheiro? Muita gente desconfiaria que se trata de um golpe, mas o rápido avanço da inteligência artificial está tornando esse tipo de engodo cada vez mais crível, fazendo vítimas em todos os estratos sociais. Portanto, cuidado ao gritar que jamais cairá em algo assim, por muito menos todo mundo já acreditou em alguma fake news. A ameaça cresce quando se observa que o uso da EA vai muito além da produção de textos, áudios e vídeos bem feitos. Os robôs agora constroem sequências de notícias falsas sobre temas que lhes forem solicitados. Além disso, eles as distribuem de maneiras cada vez mais criativas, até como se fossem jornalistas humanos. Não por acaso, em janeiro, o Fórum Econômico Mundial apontou a desinformação potencializada pela inteligência artificial como o maior risco que a humanidade enfrentará nos próximos anos. As big techs responsáveis pela criação dessas plataformas estão se mexendo. No mesmo fórum, Nick Clegg, presidente de Assuntos Globais da Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, anunciou que a empresa está trabalhando com os principais nomes do setor para criar mecanismos que identifiquem claramente que um conteúdo foi sintetizado por EA. O executivo classificou a iniciativa como a tarefa mais urgente da indústria tecnológica atualmente. Bom, já passamos há anos do ponto em que as versões ficaram mais importantes para o público que os fatos. E falhamos miseravelmente no combate a isso, com consequências desastrosas. Nesse ano, com mais de 2 bilhões de pessoas votando em 58 países, o desafio de todos passa a ser não apenas resgatar o valor da verdade, como também serem capazes de identificá-la. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Isso já acontece, inclusive, onde estão as sedes das big techs dos Estados Unidos. O país começou em 2024 com a polarização nas alturas pela eleição presidencial em novembro, que deve colocar novamente o atual presidente Joe Biden frente a seu antecessor Donald Trump. E o primeiro já vem sendo vítima de vídeos falsos desde o ano passado. Recentemente, eleitores do estado de New Hampshire receberam telefonemas com a voz de Biden enganando-os para não votarem na eleição primária local. Isso fez com que o governo proibisse o uso de IA para simular vozes em ligações automáticas no país. Só que legislações costumam chegar atrasadas e muitas vezes são ineficientes diante da velocidade da inovação. O debate sobre regulamentar redes sociais e agora a inteligência artificial vem deixando claro que se focar nas tecnologias é um frutífero, devendo se concentrar na responsabilização dos desenvolvedores e dos usuários que usam esses recursos indevidamente. O grande problema é que, com ou sem regras claras, os vilões, sejam empresas ou usuários, continuam fazendo o que bem entendem para garantir os seus lucros ou outros objetivos. A IA deve facilitar esse processo ainda mais, e eles sabem disso. A imprensa historicamente desempenha o papel de proteger a sociedade desse tipo de abuso, mas ela própria vem sendo impactada pela inteligência artificial, seja em seus próprios processos, seja na concorrência de pseudo-jornalistas digitais que tentam enganar o público. O Reuters Institute divulgou em janeiro um detalhado estudo sobre as perspectivas para esse ano sobre jornalismo, mídia e tecnologia. O documento reconhece esses desafios, destacando que a maioria do conteúdo na internet será produzido por IA já em 2026. Segundo os pesquisadores, isso exige que jornalistas e empresas noticiosas repensem o seu papel e o seu propósito urgentemente. E essas empresas já observam queda na sua audiência vinda de redes sociais, que passaram a privilegiar criadores no estilo TikTok ao invés de jornalismo, porque isso lhes favorece. O desafio do jornalismo aumenta com o crescimento das experiências generativas de busca, um recurso novo de buscadores como o Google e o Bing, em que a IA generativa redige parágrafos que explicam brevemente o que o usuário procura. E com isso ele não precisa mais visitar as páginas de onde as informações foram tiradas. Em outras palavras, os veículos de comunicação alimentam essas plataformas e não ganham mais nem mesmo a visita do usuário em troca. É quase como se cada um de nós agora tivesse um jornalista sintético à nossa disposição para nos explicar qualquer assunto. Parece ótimo, mas isso embute um risco enorme, porque esses parágrafos podem misturar alegremente informações jornalísticas de qualidade com fake news bizarras. Portanto, podem se converter em poderosas ferramentas de desinformação, além de achatar a audiência dos veículos de comunicação. Pesquisadoras acreditam que, nesse ano agora, plataformas de inteligência artificial também passem a produzir grandes volumes de desinformação, não mais dependendo de comandos individuais, mas seguindo diretrizes mais amplas. Como a publicação passa a ser automática também, isso pode inundar as redes sociais com informações falsas que soterrariam o conteúdo jornalístico diante dos algoritmos. Além disso, países como China e até a Venezuela já usam avatares ultra-realistas que se passam por jornalistas humanos e despudoradamente leem notícias que eles forem ordenadas. O relatório do Reuters Institute indica que as empresas de comunicação pretendem reforçar o seu contato direto com o seu público em detrimento das plataformas digitais, mas isso pode afastá-las ainda mais de sua audiência mais jovem e menos instruída que se sente satisfeita com as notícias geradas por IA. Bom, a inteligência artificial é uma ferramenta fabulosa e estamos em um caminho sem volta para a sua adoção em todos os setores da economia, inclusive na comunicação. Apesar de todos esses desafios, ela também oferece muitos ganhos ao jornalismo. se bem usada. O risco a que todos nós, e não apenas jornalistas, temos que estar atentos é a possibilidade de decisões básicas da sociedade civil, como em quem votar, sejam sequestradas por robôs sem ética. As empresas de comunicação não podem repetir o erro que elas cometeram ao desprezar o poder das redes sociais quando estavam começando. Precisam compreender e se apropriar dessa tecnologia e ajudar toda a sociedade a fazer o mesmo. Caso contrário, seremos cada vez mais cidadãos teleguiados. É isso aí, meus amigos. Bom, como eu disse, IA pode trazer ganhos impressionantes a praticamente qualquer profissional e empresa, se bem usada. Como você está usando no seu dia a dia? Você tem dúvidas sobre como fazer isso do jeito certo? Se quiser debater sobre isso em sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim, que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um paternal abraço. Tchau.